Já passado já, outra noite E te vi e te senti em meus sonhos E me di conta de inmediato Que segue sempre adelante E muito longe e na distância E nesse vazio entre nós E segue sempre demonstrando Que continue sempre adelante Donde quiera que me encontre Cerca ou lejos, arriba ou abaixo Nosso coração late unido Late e late ganando este combate O amor te toca e quizás Pode durar toda uma vida Lejos ou cerca sempre estará Até o dia em que acabe esta vida Sempre há habido amor Quando nos temos amado E pode ser que quizás Um só instante Tu e eu seguiremos E seguiremos Adelante Donde quiera que me encontre Cerca ou lejos, arriba ou abaixo Nosso coração late unido Late e late E ganando este combate Donde quiera que me encontre Donde quiera que me encontre Cerca ou lejos, arriba ou abaixo Nosso coração late unido Nuestro coração late unido Late e late E ganando este combate Número Número Dr. León Obrigado.